Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo para mais um passo a passo no nosso canal né vamos fazer o cisne fazer o cisne mas para isso você já deixou o meu joinha nosso joinha né se inscrevam também no canal quem for novo aqui compartilhem e divulguem nas redes sociais com vocês certo então vamos dar início ao nosso cisne vamos começar a reciclar né garrafa pet que eu faço sempre papel vamos precisar isopor essas fitas aqui para prender né arames a pesoura faca alicate então vamos começar cortando aqui ó não corta tudo isso é até a metade aqui ó ok ó ó só aí desse corte aqui pessoal ó como fosse formato de uma asa é aqui do mesmo jeito você calcula mais ou menos o tamanho vai ficar e faz a mesma coisa certo tanto do lado tanto do lado quanto do outro agora vamos preparar aqui para fazer o pescoço do nosso cisne eu peguei aqui dois ferros vou emendar aqui ó vaiľa com o pão individual e com essa fita ó ó eu já emendei aqui entortei mais ou menos é onde eu quero quê a cabeça dele a mulher colocar aqui ó Aqui assim Aí eu vou pegar a fita E prender Ele aqui Ó pessoal Prendi aqui já E aproveitei e também coloquei aqui O isopor Só vou ficar aqui ó A gente começa a botar ele assim A maçã dessa aqui Só enchendo aqui Ó Ó pessoal já enchi aqui E o papel tem que ficar assim ó Isso aqui bem vai tampar Isso aqui vai ser um vaso Tem uma parte de trás Vai sair cheio de papel Valorizando bem Essa parte de trás do rabo Onde vai ser o rabo O novo O novo 167 Ó medical OIVE O O E O Tem que subir aqui assim ó, vai formando a ponta. Ó pessoal, eu peguei um saco de areia e coloquei dentro, o saco com areia, coloquei dentro, só para ficar firme. Então como eu não tenho papel alumínio, para termina esse menor, eu vou fazer esse maior aqui com vocês ó, mas é a mesma coisa ó, a mesma coisa, eu coloquei na mesma cor, ó cara, mesmo jeito. Aí eu vou pegar esse daqui, essa areia que está aqui, nesse daqui, nessa base que eu vou fazer ele também, e colocar nesse. Fica assim, está aqui o papel ó, foi enroladinho, para vocês verem, foi do mesmo jeito, certo? Aí o que eu vou fazer agora, eu só vou mesmo envolver ele no tecido, do jeito que está aqui eu só vou envolver no tecido. Ó pessoal, fiz aqui a parte do rabo né, e da cabeça, aí eu envolvi esse pedaço de pano maiorzinho, onde eu vou colocar aqui. Eu vou só passar aqui um pouquinho, para estirar ele. Estira ele aqui ó, coloca de volta. Então, só recobrir assim. Pode colocar para dentro, isso aqui. E agora a gente espera as 24 horas, né, para ele começar a modelar ele com massa, ok? Ó pessoal, já está seco o nosso sisley. Por enquanto não vamos tirar o saco ainda não, certo? Vamos fazer uma base, vamos molhar aqui ó. Uma base para ele molhar. Então fiz uma massa aqui gente, de um por um, cimento e areia e água. Seca para fazer aqui essa base, coloca aqui ó, ele em cima. Aí só é puxar aqui ó. É bom encher aqui ó. Pessoal, então aqui eu já fiz essa parte. Eu queria que a câmera aproximasse só aqui, eu vou começar a fazer essa parte aqui ó. Eu vou umedecer ó. E começar aqui no pescoço. Ó pessoal, devagarinho a gente vai enchendo aqui, certo? O pescoço. Vai umedecendo. Então é só umedecer aqui ó. E vai subindo devagarzinho, entendeu? E isso a gente vai fazendo ela todinha, certo? Ó pessoal, já deu para cobrir aqui a parte do pescoço e a cabeça. Certo? Agora vamos só aproveitar aqui ó. Enrola assim ó. Pronto pessoal, é só isso aqui por enquanto. Eu vou só encher mais um pouquinho aqui de massa, certo? E quando for para decorar e modelar eu volto com vocês. Ó pessoal, o nosso cisne secou. Eu já fiz esse processo todo aqui desse lado. Que foi com esse cortador aqui ó. Quem não tiver arranjo. Mas isso aqui é fácil até de comprar né? E fiz essas folhas. Essas folhas foi na mão mesmo. Certo? Eu fiz todo esse processo desse lado aqui. Usando a massa de um por um. Só cimento e areia. Que é a massa agora que eu estou usando. E está dando super certo. Certo? E a receita dela eu vou deixar na descrição do vídeo. Ó pessoal, eu já virei para cá para fazer esse lado aqui, certo? E aí vai estirando a massa. Vamos umedecer ó. A peça aqui. Aí vai cortando. Corta. E vai colocando aqui. E começa daqui para cá. Aqui ó. Aqui ó. Sempre colocando massa. E agora eu vou fazer o miolinho ó. Esses miolinho aqui. Vou colocar aqui. Só fazer uma bolinha. Vai sempre umedecendo. aqui ó. Agora eu vou fazer essa outra parte aqui. Essa outra camada. Desse mesmo jeitinho aqui ó. Vai cobrir tudo com a flor. Agora eu vou fazer as folhas. Certo? As folhas na hora que eu vou colocar. Ela não tem ordem. Certo? Vocês colocam elas desconcertadas. Acho que fica mais bonito. Dá um charme a mais na peça. Entendeu? Aí ó. Só vou cortando aqui. Cortando para ver a marcaçãozinha da folha. Né? Vou colocar outra. Cortando. 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 Olha. Faz a marcação de novo ó. E isso vamos fazendo No rabo todo Do nosso cisne Né? Ó pessoal, como ficou Com as folhas, certo Eu ainda vou fazer o acabamento Com essa mesma massa aqui Preenchendo aqui Eu vou colocar essa massa aqui Só que eu não vou colocar agora, certo? Vou deixar esse processo pra depois Aí Vamos fazer aqui o rostinho O narizinho do Do cisne Ele tem um negocinho aqui O cisne Deixa eu ver aqui É como se fosse uma gota Aí vai É bom que vocês façam em casa Com uma foto Vocês pegam uma foto E vai modelando em casa É melhor Certo? Aí Pronto pessoal E agora Eu vou terminar os acabamentos de dentro Que eu vou só preencher aqui dentro Lixar onde der pra lixar Fazer os acabamentos deles com lixa Certo? E mostro finalizado ele como ficou Ó pessoal Conforme prometido Já tudo seco Pronto Certo? O acabamento de dentro também Eu fiz Tudo direitinho Certo? E agora vocês Só vão ver agora ele Todo pronto E pintado Ok? Bem gente Já tá pronto O nosso cisne O cisne rústico Que eu fiz Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aí nos comentários Deixe seu joinha Se inscreve no canal Quem for novo Né? E pros meus inscritos Compartilha aí o vídeo É pra chegar mais pessoas aqui Pra nosso canal Pra gente poder fazer mais trabalhos Mais bonito Né? E na medida do possível Vou atendendo o pessoal Ao pedido de vocês Eu só tenho um pouquinho de paciência Viu? E fica aqui um forte beijo E um abraço E Deus abençoe a todos A todos nós Né? Grandemente E poderosamente também Beijo 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 E espero que vocês tenham gostado Do nosso cisne Lindo E maravilhoso Tchau 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 Tchau.